Duvido você chamar mulheres pra sair com pepino na calça. E aí pai, beleza? Boa tarde, tudo bom? Com licença, tudo bem? Ó, onde é que fica o... Caramba, não sei, velho. O shopping... Como é o nome daquele shopping? É um aqui próximo, vocês sabem? Tu sabe... Hã? Qual foi? Nada não. Hã? Nada não. Tu sabe onde fica o shopping aqui mais próximo? O shopping mais próximo. Eu não conheço. Estou listando aqui mesmo. Hã? Não conheço o shopping mais próximo. Não conhece? Nunca viu? Nunca vi. Caramba, velho. E agora? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, hein? Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fica o quê? Fica o quê? Fica aquele ali, olha. Fica aquele ali, olha. Olha, amor. Aí deve ser... Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. No hotel o que? Detmar. O que é que tu acha? É longe daqui? Não, não é muito longe não. Não? E qual é o shopping mais próximo? Tem algum shopping aqui mais próximo? É esse é? O que foi? Foi o que? Hã? Uma tarde agradável. Uma tarde agradável. Uma tarde agradável. Vocês estão felizes, né? Vocês estão na brisa, é? Eu também. Mas enfim, muito obrigado pela informação. No caso eu só vou pra lá. Só reto, né? Só reto. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. foi uma desculpa desculpa um cavalo assim tu puxou aqui hein sei lá de uma coisa quando tu saia com as meninas como era hein quando tu saia com as meninas desse jeito meu filho você tá tocado viu o que é um burro o cavalo é o que e transar mesmo e tu estourava as meninas quando pegava como é isso aí isso não é normal não tô namorando agora tu sabe né é tô namorando mas desse jeito aí Gerson tu não tá andando de casa desse jeito não vai ali resolve esse probleminha é eu vou tomar banho a banho é para esfriar mais eu nem eu nem percebi não percebeu um apoio quem chegar aqui que mais velho é isso aí que vergonha da tua mãe não tá mostrando isso não não vi não vou tomar bem agora mas isso é feio eu sei mas eu vou tomar bem agora pela fé acho que se eu fosse uma mulher isso uma coisa dessa se tu não fosse meu filho mas eu acho que tu lasca tu lascava não tu lasca qualquer mulher né eu acho que você acha o tempo que eu era solteiro né eu vou agassar mesmo é o talo ela não ficava assada não eu sei lá longe alguns eu tô com uma vontade de morrer no cara é tão assim sabe que a gente não quer olhar mais vai lá baixar seu burrinho deu jeitinho para ver se isso melhora que o negócio aí tá feio mas tá bom desculpa tá bom desculpa é porque eu lembro eu só acordei e só vim perguntar uma coisa é normal teus amigos tá assim perto da mãe mostrando assim o tamanho meus amigos é que os amigos assim com esse negócio assim armado para ver o que isso é normal para isso para ter normal não eu já disse que não é sim eu sei eu vou tomar banho agora vai embora eu vou tomar banho então vai vai botar essa macaxeira para você vai ver se eu pegar um caba desse eu posso ver eu me li porque agora eles devem assar a mulher também a mulher devem assar a mulher também a mulher devem assar a mulher também vixi eu tô fora mas ele é gostoso o tamanho que é o negócio de ser bom e agora pensamento que é meu filho mas pela fé que tá indo com ele a gente imagina mentira vai né e foi aí oi 6 horas muito caro né tá fazendo o que em Eu tô indo pra Itamaracá. Eu só tô respondendo um WhatsApp aqui. Alô? Tá esperando lá. Vai pra Itamaracá? É. Aí você vê o negócio da campanha? É? É, é. Não deu nada aí, sugestão. Hã? Não deu nada aí. O quê? Deixa atenção, vício. Ah, meninão. É que eu acordei agora. Acordei agora. Deixa atenção, vício. Tá dentro de casa, vício. Vai pra dentro do quarto. Não, mas eu saí agora do quarto. Ninguém viu, não. Tu tá dentro de casa desse jeito. Não é porque eu acordei agora. É? Eu acordei agora. Ainda bem que tu viesse aqui. Joga um banho de água gelada. Saía, vício. Mãe, mãe. Ninguém viu, não. Eu vou tomar um banho. Meninão. Meninão. Eu tava sonhando. Eu tava no chute. Eu tava bom. Maria. Eu tava... Ficou. 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 Deixa o tamanho. Vai pra lá. Não, mas eu vou tomar um banho agora. Já vai ter tomado, vício. Eu aguantei, tá de casa aí, vício. Não, mas eu vou tomar banho aqui no quarto. No banheiro do quarto. Depois eu já tenho sal, vício. Não. Rapaz. Meninão. Eu quero saber. Vai falar. Eu quero saber se é grande ou pequeno. Vai falar. Vai ter que saber o do filho. Nem você vai falar. Ai, ai. Vai me jadir pra esse filho. Vai, vai. Vai, vambora. Manda um flag aí. Vai falar. Obrigado.